Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que um candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público e que não foi nomeado, vai receber indenização. A decisão foi da primeira turma do STJ confirmando o julgamento monocrático do ministro Benedito Gonçalves. De acordo com o ministro, os concursos públicos já exercem uma carga de estresse e ansiedade nos candidatos e esse quadro é agravado quando a administração pública não age com respaldo no ordenamento jurídico, causando dor e sofrimento. No caso julgado, o candidato alegou que foi aprovado em 2006 em um concurso para um cargo temporário e que o edital previa que os selecionados seriam contratados em até quatro anos. Mas mesmo sendo classificado dentro do número de vagas, ele não foi nomeado durante o prazo estabelecido. Então, recorreu à justiça pedindo indenização equivalente ao que deixou de receber no período de contratação, além de danos morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que entendeu que ao desprezar o direito do autor à vaga, a administração pública causou a ele dano moral e fixou a indenização em R$ 100 mil. Já no STJ, o entendimento foi de que a gravidade da conduta da administração pública, que ao agir de forma imprudente ao fixar vagas e não convocar todos os aprovados, gerou sofrimento desnecessário ao candidato. Mas, com base em decisões em casos semelhantes, o valor da indenização foi diminuído de R$ 100 para R$ 20 mil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que os candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, tinham direito subjetivo à nomeação. Então, essa compreensão é que se estender também a esses processos seletivos para a contratação de servidores temporários.